Ora direi-se, ou vira estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi no entanto. Alexandrino, Olavo Braz Martins dos Guimarães Pilac. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Olavo Braz Martins dos Guimarães Pilac. É mais do que um nome, é um destino. Morto aos 53 anos, em 28 de dezembro de 1918, Olavo Bilac foi jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro. Atividade que o tornou mais conhecido. Considerado um aluno aplicado, obteve autorização especial para, aos 15 anos, ingressar no curso de medicina. Mas foi seu trabalho, na redação da Gazeta Acadêmica, que o conquistou. E ele não concluiu nem a medicina, nem o direito, que tentou cursar depois. Assim, seu caminho pelas letras o conduziu a ser, por exemplo, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e autor da letra do hino A Bandeira. Salve lindo pendão da esperança Salve símbolo ao gosto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil Republicano e nacionalista, intelectual ligado ao poder político e econômico da época Tinha um cargo público como inspetor escolar E foi defensor do serviço militar obrigatório, no início da República Brasileira Foi também opositor ao governo militar do marechal Floriano Peixoto, pelo que chegou a ser preso Mas foi na poesia onde mais se destacou Em 1907, foi eleito príncipe dos poetas brasileiros pela revista Fonfon É autor de alguns dos mais populares poemas brasileiros Como os sonetos Hora de Reis, Ouvir Estrelas E Língua Portuguesa Sua obra poética se enquadra no parnasianismo E Olavo Bilac é reconhecido entre os mais típicos parnasianos brasileiros Ao lado de Alberto de Oliveira e Raimundo Correia Mas o que é o parnasianismo? É um tipo de poesia que se caracteriza pela pureza da forma e da linguagem Pelo respeito às regras, ao ritmo e pela preferência por estruturas fixas Como os sonetos Os temas dessa poesia são realistas, concretos, descritivos Quase nunca trazem sentimentos ou denúncias Mas é história clássica, objetos, paisagens O soneto é composto por 14 versos com rimas opostas, interpoladas ou intercaladas Que podem ser decacílabos ou alexandrinos Ufa! Isso até parece matemática E um dos exemplos mais citados de verso alexandrino é justamente o nome completo do poeta Olavo Bilac Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac Será que nome é destino? Mas a poesia não precisa ser formal, rigorosa e rígida para ser boa ou bela Lá no início do áudio, Caetano Veloso e seus filhos já brincam com a métrica e o nome de Olavo Bilac em forma de funk O repente, o rap, a música popular, a poesia periférica, os islãs estão aí para dar voz ao povo Expor sua realidade e seus sentimentos, mesmo sem formalidade acadêmica A Frente Arte e Cultura Sem Teto do MTST está aí para levar poesia ao povo E a poesia do povo para a sociedade Assim, podemos sim conhecer e gostar de Olavo Bilac Ou não Mas devemos reconhecer a poesia em todas as suas formas MTST, a luta é para valer Fiz uma poesia como Olavo Bilac Soltei filipetas para lhe dar um cadilac Você nem ligou para tanta proeza Põe um preço tão alto na sua beleza